Senhor, fazei esplandecer a vossa face sobre nós Mostra-nos tua face santa e seremos todos salvos Adoração à Sagrada Face, essa parte agora eu rezo e vocês repetem Que Jesus seja bendito Que Jesus seja bendito Bendita seja a Sagrada Face de Jesus Bendita seja a Sagrada Face de Jesus Na majestade e beleza de suas feições celestiais Bendita seja a Sagrada Face de Jesus Na majestade e beleza de suas feições celestiais Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração no tabor Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna Amém Agora nós vamos para a oração, a Sagrada Face, selo divino Nosso Senhor disse à irmã Maria de São Pedro Que a imagem da sua Sagrada Face é como um selo divino Que aplicado às almas através da oração Tem o poder de imprimir de novo dentro de si a imagem de Deus Eu te saúdo, te adoro e te amo Ó face adorável do meu amado Jesus Como nobre selo da divindade Entregando completamente minha alma para ti Eu humildemente imploro Para que vós coloqueis estes selos sobre todos nós Para que a imagem de Deus possa Mais uma vez ser reproduzida Por sua impressão em nossas almas Amém Rosto adorável de Jesus Diante do qual os anjos caem Vós podeis ser conhecido Amado e adorado por todo o mundo Rosto adorável de Jesus Rosto adorável de Jesus Diante do qual os anjos caem Vós podeis ser conhecido Amado e adorado por todo o mundo Oração face adorável de Jesus Face adorável de Jesus A quem todos os anjos adoram Que vós sejais conhecido Amado e adorado por todo o mundo Sagrada face de Jesus Desejo amar e honrar-te cada vez mais Em reparação pelos muitos pecados cometidos Diante de ti Ó sagrada face de Jesus Velada no adorável sacramento do altar Eu vos adoro e vos amo Amém Oração a sagrada face de nosso Senhor Sede da sabedoria Sabedoria da sagrada face Guiai-me em todos os meus caminhos O amor do sagrado Consuma-me com teu fogo Agora três glórias ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó sede da sabedoria divina E poder que guia Que governa todos os movimentos e amor Do sagrado coração Que todas as mentes te conheçam Todos os corações te amem E todas as línguas te louvem Agora e para sempre mais Amém Então olhando agora Em alguns instantes de silêncio Para a sagrada face Adorando a sagrada face do Senhor Ore para o Senhor Vendo tudo o que fizeram de mal contra Ele E Ele suportou tudo por amor a nós Para a nossa salvação Então olhando agora E aí Oração a Sagrada Face composta por Santa Teresinha Ó Jesus, que na vossa crudelíssima paixão vos tornastes o opróbrio dos homens e o homem das dores Eu adoro a vossa divina face, sobre a qual resplandecem a beleza e ternura da divindade e que agora se tornou para mim como a face de um leproso Mas sobre esses traços desfigurados reconheço o vosso infinito amor e ardentemente desejo amar-vos e fazer-vos amar por todos os homens As lágrimas que com tanta abundância correram dos vossos olhos se me afiguram quais pérolas preciosas que eu quiser a recolher para com seu valor infinito resgatar as almas dos pobres pecadores Ó Jesus, vossa face é a única beleza que encanta o meu coração De boa mente quero renunciar na terra a doçura do vosso olhar e ao inefável ósculo da vossa boca divina Mas suplico-vos, imprimi em meu coração vossa divina imagem e inflamai-me com o vosso amor a fim de que possa um dia contemplar a vossa face gloriosa no céu Amém Nós os apresentamos, Senhor Família Sagrada Face reunida em torno da vossa Sagrada Face para vos adorar e reparar todas as ofensas que fazem contra vós todos os dias Queremos cada vez mais e sempre mais estar juntos da vossa Sagrada Face sempre rezando, adorando, agradecendo mas também sempre reparando todas as ofensas que fazem contra vós Ó Senhor, que a nossa fidelidade possa apressar a vossa volta, Senhor possa abreviar o tempo da prova e o Senhor então voltar derrotando para sempre o anticristo, filho do demônio o próprio demônio cuja cabeça será esmagada por Nossa Senhora vossa Mãe e Nossa Mãe Ó Senhor Jesus Cristo quando olhamos para a vossa face adorável e pedimos as graças mais necessitadas rogamos a vós que acima de tudo nos conceda que nunca deixemos de fazer o que nos pede sobre seus mandamentos e inspirações divinas Ó Senhor Jesus que disse peça e receberás procure e encontrarás bata e lhe será aberto Conceda-nos, ó Senhor aquela fé que obtém tudo o que nos falta dá-nos através do puro efeito da tua caridade e da tua eterna glória as graças necessárias de que necessitamos e que procuramos na tua infinita misericórdia seja misericordioso conosco, ó meu Deus e não rejeite nossas orações quando em meio de nossas aflições nos dirigimos a seu santo nome e procuramos com amor e confiança vossa face adorável Ó eterno Deus observe a face de seu filho Jesus nós o apresentamos a vós com confiança para implorar vosso perdão ó defensor misericordioso fala em nosso favor atende vossas lágrimas chorando a Deus e através de seus infinitos méritos escutai-o quando intercede por nós pobres pecadores miseráveis adorável face de meu Jesus meu único amor minha luz e minha vida permita-me conhecer-te amar e servir só a vós para que eu possa viver contigo de vós e para vós Pai eterno a vós ofereço a face adorável do vosso filho amado pela honra e glória do vosso nome pela conversão dos pecadores e pela salvação dos que estão prestes a morrer ó divino Jesus através de seu rosto e nome nos salve nossa esperança está na virtude do seu santo nome amém agora então faremos nossa oração de pedidos a sagrada face eu rezo e vocês repetem sagrada face de Jesus seja minha alegria sagrada face de Jesus seja minha força sagrada face de Jesus seja minha força sagrada face de Jesus seja minha saúde sagrada face de Jesus seja minha coragem Sagrada face de Jesus, seja minha coragem. Sagrada face de Jesus, seja minha sabedoria. Sagrada face de Jesus, imagem do Pai, provede para mim. Sagrada face de Jesus, imagem do Pai, provede para mim. Sagrada face de Jesus, espelho do teu coração sacerdotal, seja meu zelo. Sagrada face de Jesus, espelho do teu coração sacerdotal, seja meu zelo. Sagrada face de Jesus, dom do Espírito, mostra-me o teu amor. Sagrada face de Jesus, dom do Espírito, mostra-me o teu amor. Sagrada face de Jesus, entristecido pela tristeza, conceda-me meus pedidos por teus méritos. Sagrada face de Jesus, entristecido pela tristeza, conceda-me os pedidos por teus méritos. Amém. Ó amado Senhor, precisamos de toda a eternidade, para prostrados aos vossos santos pés, agradecer-lhe por tanto amor que tem nos dedicado. Oração da Madre Maria Perina, a Sagrada Face. Ó abençoada face do meu bondoso Salvador, pelo terno amor e penetrante tristeza de Nossa Senhora, ao contemplá-lo em sua cruel paixão, concede-nos compartilhar desta intensa tristeza e amor, de modo a cumprir a santa vontade de Deus, ao máximo de nossa possibilidade. Amém. E olhando para a Sagrada Face do Senhor, faça sua prece silenciosa. E olhando para a Sagrada Face do Senhor, faça sua prece silenciosa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que Ele volte sua face para nós e se compadeça de nós. Amém. Que Ele lance sobre nós a sua santa benção. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos o Senhor com nossas vidas, fiquemos em paz e que o Senhor esteja sempre conosco. Amém. Senhor, fazei esplandecer a Vossa face sobre nós. Mostra-nos Tua face santa e seremos todos salvos.